Olá queridos filhos e filhas, estamos aqui reunidos para o Evangelho do dia de sexta-feira. Que Deus abençoe a você por este desejo que você tem de mergulhar no poder da palavra. É assim que a sua fé será realmente uma fé de milagres. Peçamos o Espírito Santo, Pai maravilhoso, Tu és o Deus do impossível. Por isso ilumina-nos com o Espírito Santo, para que a palavra que vamos meditar forme em nós. A fé que remove montanhas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Capítulo 8, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse, Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse, Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho começou dizendo que Jesus desceu a montanha. Isto é, ele acabou o sermão da montanha. Acabou de dar a regra de vida para os seus discípulos. E agora? Ele volta com eles para o trabalho, para o seu ministério. De pregar a palavra, de curar e libertar. É aquilo que nós vemos acontecendo aí em primeira mão. Jesus encontra um leproso. Os leprosos eram separados de toda a convivência com as outras pessoas. A lei dos judeus determinava que eles ficassem afastados da sua família, que eles ficassem isolados de tudo. Mas este homem, ele rompe com esta lei. Com certeza, tendo ouvido falar de Jesus, a sua fé é despertada. Ele tem no coração a certeza. Se eu procurar Jesus, eu serei curado. E ele vai. Aqui nós temos a primeira grande lição que o Evangelho está dando para nós. Nós temos que ir a Jesus. Nós temos que levar a ele as nossas necessidades. Mas reparem, quando o leproso chegou até Jesus aqui em Mateus, no capítulo 8, versículo 2, ele disse, Senhor, se queres, podes curar-me. Ele colocou, quem sabe Jesus vai me curar. Mas a resposta de Jesus faz com que a nossa fé seja despertada para a confiança. Ele quer nos curar. Lá onde nós mais estamos precisando de cura. Veja o que ele disse aí em Mateus 8, 3. Eu quero ser curado. E imediatamente aquele leproso foi curado. São Francisco de Sales, ele dizia, se deseja meditar um determinado trecho bíblico, coloque-se na cena. O que significa para nós agora isso? Coloque-se no lugar do leproso. Que você possa realmente ter a certeza. Você está diante de Jesus. E você pode falar com toda liberdade, com toda confiança, aquilo que você está sentindo. Fale para Jesus. Apresente para ele o seu problema. Não importa qual seja. O leproso foi curado no seu corpo. Mas o leproso foi curado também. No seu espírito. E nas suas emoções. E por quê? Porque ele recebeu a fé. E é aquilo que Jesus deseja agora. Que você possa, pelo poder do Espírito Santo, deixar que realmente seja despertada. Segunda coisa muito importante. Aquele leproso foi curado nas suas emoções. Os leprosos tinham um sentimento de culpa. Os leprosos tinham sentimento de isolamento. Os leprosos, com certeza, viviam deprimidos. Porque não podiam se encontrar com as suas pessoas queridas. Mas o leproso recebeu coragem para ir até Jesus. Portanto, agora, neste momento, permita que o Espírito Santo cure você em seu espírito. Deixe o Espírito Santo dar a você a fé para crer que Jesus quer curar você. Deixe o Espírito Santo entrar em tudo aquilo que em sua mente e coração tem impedido você de tomar posse da bênção, da cura. E creia. Jesus agora está abençoando você. Lá onde você está necessitando. Pai maravilhoso, neste momento, confirma a cura do Espírito, dando uma fé viva. A cura das emoções, trazendo confiança. E traz a cura para o corpo. E as outras áreas que estão precisando desta bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta mensagem falou ao seu coração. Você está sentindo o poder de Jesus agindo? Então, deixe um comentário e compartilhe. Deus te abençoe.